Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, Etche Omo, escrito pelo grande filósofo Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, ele nasceu em Hocken, na Alemanha, no dia 15 de outubro de 1844, e ele veio a falecer no dia 25 de agosto de 1900, na cidade de Weimar, na Alemanha. A palavra Etche Omo, que é o nome desse livrinho aqui, Etche Omo, traduzido para o português, do latim para o português, significa Eis o homem. E aqui Nietzsche discute exatamente a questão do que é ser humano, do que é o ser humano, do conceito dele de ser humano. Nietzsche vai falar para nós que o conceito básico de ser humano na filosofia dele, na filosofia nietzscheana, é exatamente aquele em que o indivíduo não acreditando num ser superior, ele basta a si mesmo a nível moral, comportamental, intelectual, conceitual, enfim. Ele não precisa acreditar que existe de fato um paraíso eterno para praticar o bem ao próximo, e nem acreditar que existe um prejuízo eterno para não praticar o mal. Então ele pode praticar o bem e abrir mão de praticar o mal, sem necessariamente defender uma ideologia religiosa. Essa é a principal ideia de Friedrich Nietzsche. Então surge aquilo que Friedrich Nietzsche chama de Ibamesch. Ibamesch, que tu escreve como Ubermensch, mas como é uma palavra alemã tu pronuncia Ibamesch, lembrando que esse U tem uma trema em cima dele, Ibamesch. O conceito traduzido do alemão para o português Ibamesch significa super-homem, alguém acima do humano, partindo do princípio de que o ser humano, a nível social, é um ser que se submete à religião, se submete a ideologias sobrenaturalistas, submete-se a diferentes tipos de filosofias espirituais e sobrenaturais, enfim, o super-homem é aquele que ultrapassa o conceito de homo-religioso, de homem religioso, de ser religioso. Então é por isso que ele é um super-man, um super-homem. Ele está acima do conceito do bem e do mal social, porque ele consegue criar na vida dele princípios éticos, morais e comportamentais que beneficiam a todos os seres humanos, não prejudicam a ninguém, sem que para isso ele tenha que apelar para qualquer tipo de ser superior, ou ideologia religiosa, ou qualquer outra coisa do gênero. E agora ele vai falar para nós como isso se manifesta na prática, inclusive na questão da leitura. Olha só, Nietzsche falando acerca da leitura, ele diz o seguinte, que a escolha da alimentação, a escolha do clima e do lugar, a terceira coisa na qual a gente não pode errar a nenhum preço, é na escolha do seu tipo de recriação. Também no meu caso, diz Nietzsche, faz parte da minha recriação ler tudo. Consequentemente, ler aquilo que me livra de mim mesmo, que me deixa passear em ciências e almas desconhecidas, aquilo que eu não levo mais a sério. Ler me relaxa de minha própria seriedade. Em tempos de trabalho profundo não se vê o livro algum em volta de mim. Eu me guardo de deixar alguém discursar ou até mesmo pensar perto de mim, pois isso significaria ler. A gente tem de sair do caminho do acaso, do estímulo externo, tão rápido quanto for possível. Uma espécie de construir-se um muro em volta de si mesmo, faz parte das primeiras sagacidades instintivas da gravidez espiritual. Haverei de permitir que um pensamento estranho escane em segredo o muro? E isso significaria ler. Ao tempo do trabalho e da frutificação, segue o tempo do recreio. Vinde, pois, vós, ó os livros agradáveis, espirituosos e argutos. Então, aqui o Nietzsche vai falar pra nós, né, que ele, quando ele, nos momentos de recriação dele, né, ele lia livros de todos os tipos de temática que se possa imaginar. Livros de literatura, filosofia, política, até mesmo de religião, digamos assim, ele lia, né. Ele se levanta fortemente contra a ideia de um ser superior, né, ele diz que a única desculpa de Deus é o fato dele não existir. Porque o Nietzsche, ele, não nos esqueçamos que o Nietzsche, durante um bom tempo, ele foi um cristão, né, um religioso, filho de pai e mãe religiosos, né. E, no caso, ele abriu mão da religiosidade e se entregou a uma espécie de ateísmo, né. E ele também leu, né, ele se tornou professor, inclusive, de filosofia grega, e ele começou a notar que a filosofia grega, ela se mostrava superior, né, àquilo que ele havia aprendido sobre Deus, sobre o cristianismo, sobre a Bíblia. Então, ele fez esse jogo de valores. Ele passou a considerar os valores da filosofia grega e romana como sendo superiores ao próprio cristianismo. Então, ele vai se levantar fortemente contra o cristianismo, e até mesmo contra a Bíblia, e até mesmo, enfim, né, até contra a crença num ser superior. Depois, ele vai falar sobre como a gente deve ler um livro. Olha só, Nietzsche falando sobre como a gente deve ler um livro. Ele diz assim, ó, o erudito, que no fundo apenas se limita a moer livros, tá, o filólogo de atividade mediana, cerca de 200 livros por dia, ao fim das contas, acaba perdendo por completo a capacidade de pensar por si mesmo. Quando ele não mói, ele não é capaz de pensar. Ele responde a um estímulo quando ele pensa. Ao fim e ao cabo, ele apenas reage. O erudito gasta toda a sua força em dizer sim e não, na crítica do já pensado. Ele mesmo já não pensa mais. O instinto da autodefesa tornou-se frouxo nele, pois, se assim não fosse, ele iria se precaver contra os livros. Ler um livro de manhã bem cedo, ao nascer do dia, em todo o frescor, na aurora de suas forças. E isso eu chamo de vicioso. Então, Nietzsche, ele era, assim como Arthur Schopenhauer, na obra Arte de Escrever, o Friedrich Nietzsche, ele também se levanta nesse livro aqui, contra a ideia de você ler vários livros. Um livro atrás do outro, um livro atrás do outro. Ele se levanta fortemente contra essa questão da leitura excessiva de livros, em que o indivíduo apenas lê, mas não reflete sobre aquilo que ele está lendo. Porque, segundo ele, quando tu lê muito, muito livro, quando tu lê muitos livros, muitos, muitos por dia, por semana, enfim, chega um momento em que você já não pensa mais por si mesmo. Chega um momento em que tu, por exemplo, uma pessoa te pergunta alguma coisa, tu não dá mais a tua opinião. Tu dá exatamente a opinião dos livros que tu leu. Ele vai dizer em determinado momento, minha fórmula para a grandeza do homem é amor fact. Que significa o seguinte, não querer ter nada de diferente, nem para a frente, nem para trás, por toda a eternidade. Não apenas suportar aquilo que é necessário, muito menos dissimulado. Todo idealismo é falsidade, diante daquilo que é necessário, mas sim amá-lo. Então, o Nietzsche aqui, ele está falando, ele define, ele dá a sua própria definição de amor fact, em que ele diz que o amor fact, significa você apreciar aquilo que você tem, você não desejar além daquilo que você já tem. Esse conceito dele de amor fact, é aquilo que a gente leu aqui sobre Epícoro juntos, quando a gente tratou sobre Epícoro, né? Em que Epícoro falava que a grandeza, a verdadeira felicidade de uma pessoa, ela se alegrar com o pouco que ela tem, entendeu? Ela não pensar naquilo que ela ainda não tem, e sim pensar naquilo que ela já conseguiu conquistar. Em determinado momento, Nietzsche vai dizer, eu sou o anti-asno por excelência, e por isso, um monstro histórico universal. Eu sou em grego, e não apenas em grego, o anticristo. Por que que o Nietzsche disse isso? Porque, se você analisar a nível de lógica, quando você pega a Bíblia, por exemplo, o Novo Testamento da Bíblia, tá? O Novo Testamento da Bíblia, ele possui um conjunto de conceitos, filosofia própria, ideologias próprias, criadas por Cristo e pelos apóstolos, né? Criada por Cristo e levada mais adiante pelos apóstolos, em suas epístolas apostólicas do Novo Testamento. Daí, surge a seguinte situação. Se Cristo, ele criou aqueles conceitos, e você vive aqueles conceitos, você é um cristão, um seguidor de Cristo, um pequeno Cristo, porque a palavra cristão no grego significa pequeno Cristo, uma pessoa que imita Cristo. Como o apóstolo Paulo disse na Bíblia, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E isso é o cerne da vida cristã. O indivíduo desejar pensar como Cristo pensaria no lugar dele, sentir como Cristo sentiria no lugar dele, agir como Cristo agiria no lugar dele. Seria mais ou menos aquela ideia, né? Você pensar, como Jesus Cristo agiria no meu lugar? Como ele pensaria no meu lugar? Nessa ou naquela situação, o que ele falaria no meu lugar? Isso é um cristão, que segue as ideologias bíblicas do Novo Testamento, os conceitos de Cristo e dos apóstolos. Mas, a partir da hora em que tu te levanta contra essas ideologias, contra esses conceitos ensinados por Cristo e pelos apóstolos, e tu cria a tua própria ideologia, os teus próprios conceitos, e tu coloca os teus próprios conceitos e os teus próprios ideais no lugar daqueles ensinados por Cristo, tu está te colocando em lugar de Cristo, na tua vida pessoal, pelo menos. Não na humanidade, mas em tua vida pessoal, você está se posicionando em lugar de Cristo, no sentido de que tu está colocando os teus próprios ideais, as tuas próprias ideologias, em lugar daquelas ideologias e daqueles ideais e daqueles conceitos ensinados por Jesus Cristo na Bíblia. Então, por esse aspecto, tu é um anticristo. Porque a palavra anticristo, traduzido do grego para o português, anti, significa em lugar de, mas também pode significar contra alguém. E Cristo seria Jesus Cristo, a palavra Cristo, traduzido do grego para o português, significa ungido, porque Cristo, Jesus Cristo, ele se posiciona como o rei de Israel, e na época os reis eram ungidos pelos sacerdotes, enfim. Então, por isso que ele se proclama como o Cristo, o ungido. Cristo, traduzido do grego para o português, significa o ungido. E seria a versão do hebraico Messias, ou Mashiach, que significa ungido. Então, Jesus Cristo, no caso, Yeshua, significa Deus e a salvação, traduzido do grego para o português, é isso que significa Jesus Cristo, na verdade. Então, se tu te posiciona, em lugar das ideias ensinadas por Jesus Cristo, tu está se levantando contra ele, de alguma maneira, então tu está agindo como um anticristo. Foi por isso que Nietzsche disse aqui, né, que ele, Nietzsche, era o anticristo, porque ele estava se posicionando exatamente dessa maneira. Ele estava criando seus próprios conceitos, o seu próprio rumo, em lugar dos conceitos cristãos ensinados pelos pais dele, pela família dele, e pela igreja que ele, até a juventude, havia frequentado. Em determinado momento, nessa raiva contra o cristianismo, Friedrich Nietzsche vai dizer, em determinado momento, um dia, o mundo haverá de se referir aos sacerdotes cristãos, como uma espécie traiçoeira de anões, de seres subterrâneos. Então, aqui ele está falando, né, exatamente mostrando para nós, a raiva dele contra o cristianismo, né. Conta-se que Friedrich Nietzsche, ele tinha tanta raiva do cristianismo, que nessas igrejas, geralmente nessas igrejas, nessas igrejas, geralmente eles têm uma espécie de ata, né, um livro com a lista dos membros. E aparece também uma parte ali, os membros que se desligaram, que foram desligados, que estão excomungados da igreja, seria essa ideia. E quando tu pega a ata da época de Friedrich Nietzsche, aparece a igreja que ele frequentou ali, aparece o desligamento dele, a expulsão dele da igreja, a excomunhão dele daquela igreja, aparece aqui, né, foi excluído o anticristo. Então, os próprios membros da igreja dele, chamavam ele de o anticristo, por causa das ideologias que ele ensinava, que eram muito similares, digamos assim, àquelas que, segundo a escatologia bíblica, a escatologia cristã, né, o futuro anticristo, né, o próprio filho de Satã vai ensinar para a humanidade. Então, seria mais ou menos por isso que a igreja, né, na qual Nietzsche frequentou durante a juventude dele, assim que ele se auto-excomungou daquela igreja, e a igreja também, de alguma maneira, apoiou a excomunhão dele, né, por ver que as ideologias dele já não eram mais compatíveis com a ideologia cristã daquela igreja, eles colocavam assim, né, hoje foi excomungado o anticristo, aquele que estava no nosso meio, mas que não era um dos nossos, senão teria permanecido conosco. Então, é bem interessante isso. Depois, Friedrich Nietzsche vai dizer o seguinte, quando se constrói o conceito de salvação da alma sobre o desprezo ao corpo, o que é isso, senão uma receita para a decadência? A perda do equilíbrio, a resistência contra os instintos naturais, em uma palavra, a ausência de si, tudo isso foi chamado de moral até agora. Com a aurora, iniciei, pela primeira vez, a luta contra a moral da renúncia a si mesmo. Nesse aspecto, Nietzsche, ele começa a agir como se fosse uma espécie de naturalista, né, em que ele passa a ver o corpo como uma coisa boa, digamos assim, e qualquer indivíduo que se levante fortemente contra os instintos do corpo, contra os prazeres do corpo, contra os instintos do corpo, sobre os instintos de sobrevivência, instintos, enfim, até mesmo de sensualidade, essa pessoa é considerada quase um suicida, segundo a ideologia de Nietzsche. Depois, ele vai dizer o seguinte, Dito teologicamente, escutai, pois, são raras as vezes em que falo como teólogo. Foi o próprio Deus que ao fim de sua obra se disfarçou de serpente, indo se deitar sob a árvore do conhecimento. Assim ele se restabeleceu do fato de ser Deus. Ele havia feito tudo demasiado belo. O diabo é apenas a ociosidade de Deus a cada sétimo dia. Então ele vai começar a fazer, tipo, essas blasfêmias, essas pequenas blasfêmias aqui, pra mostrar a raiva que ele tava sentindo de Deus. Às vezes o Nietzsche, ele agia como se Deus fosse uma pessoa real contra a qual ele se levantava. Outras vezes ele agia como se Deus fosse apenas uma ideia que não deu certo e que ele se levantava contra ela. Então não se sabe muito bem qual era o conceito de Nietzsche. Alguns diziam que era a própria doença mental que Nietzsche desenvolveu ao longo dos tempos, né, que acabou fazendo com que ele não tivesse mais uma noção acerca do que ele queria dizer com Deus. Chega um momento que ele diz assim, ó, aquilo que chamam de ídolos, né, o crepúsculo dos ídolos, por exemplo, aquilo que chamam de ídolos no título é, simplesmente, tudo aquilo que foi chamado de verdade até hoje. O crepúsculo dos ídolos em alemão, a velha verdade chegou ao fim. Então aqui ele só tá seguindo o mesmo ritmo que ele sempre seguiu, né, aquela ideologia de que, ai, agora eu vou ensinar pra humanidade, né, uma vida mais evoluída, uma vida sem a fobia cristã, né, sem o medo moral cristão, sem o medo do pecado, sem o medo de praticar aquilo que a sua própria natureza, os seus próprios instintos, né, criar. Depois Nietzsche vai dizer o seguinte pra nós, o conceito, né, o conceito além, inventado como o mundo verdadeiro para arrancar o valor ao único mundo existente, a fim de não deixar a nossa realidade terrena, nenhum objetivo, nenhuma razão, nenhuma tarefa, a noção de alma, espírito, e por fim, até a noção, até a noção de alma imortal, inventada para desprezar o corpo, torná-lo enfermo, santo, para tratar com uma frivolidade terrível todas as coisas que na vida merecem seriedade, as questões de alimentação, moradia, dieta espiritual, tratamento a doentes, limpeza, clima, ao invés da saúde, a salvação da alma, quer dizer uma folícia e curlé, entre convulsões de penitência e histeria de redenção, a noção, pecado, inventada junto com o instrumento de tortura correspondente, o conceito livre-arbítrio, a fim de confundir os instintos, a fim de fazer da desconfiança frente aos instintos uma segunda natureza, na noção do ausente de si, do negador de si mesmo, a incapacidade de encontrar o próprio proveito, a autodestruição convertida em signo de valor absoluto, em obrigação, em santidade, em divindade no ser humano, por fim, e isso é o mais terrível, a noção do homem bom, a defesa, na noção do homem bom, a defesa de tudo aquilo que é fraco, doentio, malogrado, que sofre de si mesmo, de tudo que deve ir ao chão, crucificada a lei da seleção, transformada em ideal a oposição ao orgulhoso e bem sucedido, aquele que diz sim, que está seguro, que dá garantia do futuro, e que a partir de agora se chamará de o mal, e tudo isso foi acreditado como moral, ecracêsle infame, que traduzido significa, esmagaia infame, cérebre frase de Voltaire, né, a respeito da igreja, fui compreendido, Dionísio contra o crucificado, então aqui, nessas últimas palavras, porque são as últimas palavras de Nietzsche que eu vou ler aqui, né, então só para resumir o que é o etiomo, o etiomo, traduzido significa isso, o homem, é o conceito de Nietzsche sobre o que é o homem, ou seja, um ser destituído de crença religiosa, vivendo a verdade, tal como ela é, sem criar nenhuma fórmula mágica para isso, o etiomo nada mais é do que uma versão explicativa do ibermensch, ou super homem, então ao longo desses trechinhos, né, eu mostrei para vocês, como, na visão de Nietzsche, né, se manifestaria na prática esse ibermensch, ou ibamensch, né, o super homem, um homem capaz de viver a vida sem a crença num ser superior, numa religiosidade, Nietzsche, ele vai ensinar nesses livrinhos aqui, do etiomo, que, por exemplo, a noção sobrenatural, a noção cristã, né, de que você deve mortificar as obras da carne, que você deve mortificar o corpo, o Nietzsche vai dizer, mortificar as obras da carne, significa mortificar os próprios instintos naturais do ser humano, que o mantém vivo, inclusive, então, segundo Nietzsche, essa ideia é uma ideia de doença, né, segundo Nietzsche, a única coisa que o cristianismo tem ensinado aos homens, é como se tornar doentes fisicamente, porque o jejum em excesso, as penitências em excesso, acabam gerando doenças físicas, mentais e intelectuais no ser humano, fazendo com que a pessoa, ela viva de maneira doente, e chame as suas doenças de santidade, de pureza espiritual, de bondade, de qualquer outra coisa, chame a sua pobreza física e financeira de altruísmo, chame as suas doenças físicas desenvolvidas por seus rituais, como sendo obras de santidade, seria essa a ideia de Nietzsche, né, por isso que Nietzsche se levanta tanto contra o cristianismo, Nietzsche, ele vai defender uma filosofia totalmente materialista e naturalista, de alguma maneira, né, lembrando que alguns ramos do satanismo, a gente tratou aqui sobre a Bíblia satânica de Anton LaVey, existe um vídeo aqui nesse canal sobre a Bíblia satânica de Anton LaVey, a Bíblia satânica de Anton Zandor LaVey, né, ele se utilizou bastante das ideias de Nietzsche, em alguns aspectos, né, exatamente nessa valorização do material do corpo, né, e a sobreposição dos instintos naturais do corpo sobre a crença religiosa cristã da mortificação das obras da carne. Então tá aí, pessoal. Então esse, a filosofia de Nietzsche, né, foi uma filosofia que de alguma maneira inspirou, foi uma das ideias ou das ideologias que inspirou, né, o satanismo de Anton LaVey, é também, né, o Friedrich Nietzsche, que de alguma maneira inspirou muitas das ideologias materialistas que existem até hoje, que circulam por aí, né, O próprio consumismo, de alguma maneira, foi, de alguma forma, influenciado pelas ideias de Friedrich Nietzsche, porque ele foi o primeiro filósofo a de fato dizer, né, satisfaça o seu corpo, satisfaça o seu físico, não mortifique o seu corpo, não prejudique o seu corpo, beneficie o seu corpo, procure dar ao seu corpo tudo aquilo que ele exige. Foi o Friedrich Nietzsche, o primeiro filósofo, que de fato disse isso, né, podemos assim considerar. E esse livrinho aqui, né, ele foi me dado de presente quando eu completei aniversário de 19 anos, isso faz bastante tempo, né, quando eu completei aniversário de 19 anos de idade, eu recebi esse livrinho aqui de presente, né, O Eteomo, do Friedrich Nietzsche, tá certo? Então tá aí, pessoal, mais uma obra pra nós, Eteomo, escrito pelo grande filósofo, filólogo, musicista, Friedrich Nietzsche, né, Então, pessoal, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, né, comente, participe, um forte abraço, até mais.